Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar de três problemas que uma inclinação pode ocorrer, pode trazer. E vou explicar para vocês também o motivo pelo qual eu estou explicando esses três problemas, tá bom? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem, recados rápidos, podem nos enviar instrumentos para ajuste de todo o Brasil. É só entrar em contato através do WhatsApp, que está na descrição, a gente recebe os instrumentos. Eu falo a gente, mas é força de expressão, porque eu trabalho sozinho, faço os ajustes e te envio o instrumento ajustado. Te envio o vídeo meu explicando o trabalho e também o trabalho de encarnação. Você pode enviar só o arco ou o arco junto com o instrumento, tá bom? Bom, vamos lá. Estou explicando para vocês, porque eu tenho recebido muitas perguntas. Ah, o meu arco soltou, a ponteira soltou, tal, enfim. Então, eu estou fazendo isso para explicar para vocês que isso é possível que aconteça. É patente, né? Às vezes, você está lá dirigindo o seu carro e estourou o pneu. Não é agradável. É claro que não é agradável. Sempre é ruim isso. Mas, por N motivos, podem ocorrer, tá bom? Então, eu vou falar aqui de três problemas que podem ocorrer na encarnação. Eu confesso para vocês, eu vou contar uma coisa aqui, pessoal. Eu, no começo da minha carreira, lá 20 anos atrás, eu tinha, assim, como eu sempre toquei profissionalmente, fiz alguns solos, eu tinha pesadelos, né? De um solista estar tocando e acontece um desses problemas que eu vou soltar, eu vou falar, solta a cunha, a crina desmonta. Tem alguns vídeos famosos aí no Instagram, no YouTube. Eu tinha pesadelo com isso. Mas, graças a Deus, eu desenvolvi uma técnica, né? Aprendi também muita coisa com grandes mestres, mas eu desenvolvi uma técnica de nó que, depois que eu desenvolvi, eu incrinei milhares de arcos, não foram centenas, foram milhares, e isso nunca mais ocorreu, né? Nunca mais ocorreu. Esse problema, tal é a qualidade. Para quem não sabe, o nó da crina que fica aqui dentro é um terror, né? Porque é muito pequeno e tem que segurar todos os fios com a pressão do músico tocando. Então, tem tudo para dar errado, né? Mas, graças a Deus, com essa técnica, nunca mais ocorreu, né? Nunca mais tive problema. Então, o primeiro dos três problemas que podem ocorrer é a cunha sair. Daí, não vai dar para ver bem, mas se você for cuidadoso e soltar a crina do seu arco, tomando cuidado para o talão não entrar aqui na crina, não dividir e não embaraçar, não soltar, não quebrante, assim, você vai conseguir ver uma cunha, né? Não recomendo ficar abrindo o arco, não. Melhor, mas eu estou fazendo aqui, eu só para mostrar para vocês. Você tem uma cunha aqui, né? Não fica fazendo isso porque você vai, melhor não fazer, porque você vai pôr a mão aqui, vai passar oleosidade para a crina, vai falhar aí, enfim, já expliquei sobre isso nos nossos mais de dois mil vídeos. Essa cunha aqui, às vezes, ela pode sair. Então, esse é um dos problemas que pode ocorrer. Às vezes, o arquitetário pode ter feito perfeito e mesmo assim sair. Por quê? Por vários problemas que eu vou explicar no decorrer, né? Às vezes, não é feita a inclinação no período certo. E aí, você tem uma pressão maior do que a cunha aguentaria, às vezes, de anos ali sem inclinar. E você tem dias igual hoje, aqui que eu estou gravando. Está muito quente, aí é ar-condicionado, frio, a madeira, incha, solta, incha, solta, incha e pode saltar. Então, esse é um dos problemas que podem acontecer. Pode soltar ali a cunha, tá bom? Isso não é agradável, mas pode acontecer. Mais uma vez, tem décadas que isso não acontece aqui comigo, graças a Deus. Então, o segundo problema é lá dentro, não a cunha, mas esse nó soltar. Esse nó que a crina está amarrada, soltar. Então, esse nó vai soltando e aí a crina vai saindo. Então, esse é um dos problemas que pode ocorrer, tá? Esse nó soltar. Porque você tem um maço que veio para a encarnação, então não tem problema pegar. Você tem um maço de crina que você tem que segurar e amarrar muito bem. O que não é uma coisa assim muito fácil, tá? Então, esse nó soltar é um dos problemas. Eu tenho recebido bastante essa pergunta. O que aconteceu? Então, às vezes, é isso. Terceira questão, né? Não fazer a inclinação no período certo. Eu já fiz até alusão, né? Então, quando você não faz a inclinação no período certo, a inclinação tinha que ser feita a cada 180, 220 horas de uso, seis meses, oito meses, um ano. Você faz a inclinação a cada cinco anos. Então, o pedaço de madeira que está ali, ele vai ter um estresse maior do que deveria, né? Um exemplo, tá? Eu estou chutando aqui. Eu até vou fazer esse cálculo, essa ideia que me veio agora é interessante. Ao invés de você apertar e soltar duas mil vezes ao longo de uma inclinação, esse pedacinho de madeira fica sob esse estresse, você faria dez vezes mais, porque você demorou dez vezes mais para inclinar, então pode soltar, tá? Então, não fazer a inclinação no período pode causar isso também. Terceira questão. Quarta, eu já falei aqui num vídeo que essa parte aqui de Madre Pérola, o slide, muitas das vezes o músico perde esse slide, né? Por quê? Suor, 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 não fez a inclinação no período certo. Aqui está cheio de suor, né? E aí esse slide não sai. E por ser de Madre Pérola ali, vai corroendo, né? Então, às vezes a gente solta aqui o talão, solta a crina, tira o ferrule, mas não consegue tirar o slide, tá bom? Justamente por causa dessa falta de inclinação. Essa quarta questão eu falei aqui para vocês como bônus, tá bom? Então, todas essas questões devemos observar na hora de fazermos a inclinação. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo, não só instrumentos, mas argos também podem nos enviar para ajuste de todo o Brasil. Hoje não interessa mais, né, onde que você está e onde é o nosso ateliê. Você pode enviar, é muito fácil fazer esse envio, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar.